Aqui, representando o Porto Canal, juntamente com o Sr. Diretor, Sr. Júlio Magalhães, transmitir as preocupações que tem um canal generalista como é o Porto Canal, que é o único canal no norte do país, fazer ver que, aliás, não foi preciso que o Sr. Presidente mostrou um conhecimento completo do Porto Canal, até fiquei admirado porque falou de vários programas específicos com grande apreço, portanto, com um conhecimento profundo, e viemos transmitir-lhe os problemas que, creio que, de modo geral, toda a comunicação social está a passar, e, naturalmente, que uma estação, uma televisão generalista, sediada no Porto, tem mais dificuldades, mas ficamos muito satisfeitos pelo conhecimento que o Sr. Presidente mostrou de Porto Canal, onde, aliás, tive o prazer de o receber na sua campanha eleitoral para Presidente da República, quando se deslocou ao Porto, que deu uma entrevista no Porto Canal. Portanto, fiquei realmente sensibilizado com tudo isso e com o interesse que mostrou em que o Porto Canal mantivesse, frisando até a importância que o Porto Canal pode ter na descentralização que agora falam, para não falar na regionalização em que agora não falam. Portanto, quais são as preocupações? As preocupações são as preocupações que todos têm neste momento, é a quebra da publicidade, naturalmente, que é fundamental, a necessidade de manter os 80 e poucos funcionários, colaboradores, trabalhadores que temos no Porto Canal, que queremos os manter todos, portanto, são dificuldades que só quem não viver, nem diria, e é neste país, só quem não viver neste mundo, é que não sabe a situação atual, como é difícil para todos. Cris nos órgãos de comunicação social, Cris também no futebol, hoje foram divulgadas as medidas por parte da DGS, muito irrespeito a um possível regressar do futebol, pergunto-lhe qual é a sua opinião, tendo também em conta que alguns jogadores do futebol Clube Porto mostraram desagrado por aquilo que foi anunciado. Eu acho que esse desagrado foi generalizado e há coisas que eu não compreendo muito bem, mas também, se calhar, não são assim fáceis de compreender. Eu não compreendo como é que se quer proibir um profissional de futebol que vai exercer a sua atividade e depois tem que ir diretamente para casa, não pode conviver com ninguém, se isso é importante, então é um desprezo para todos os outros profissionais. Porque é que um profissional da restauração pode ir do restaurante, em vez de ir para casa, pode ir para onde muito bem entender. Isto é cortar a liberdade das pessoas e penso que é injustificado, mas naturalmente que para isso, aos experts que estão a analisar a situação e todos aqueles que eu ouvi no ramo da medicina acham realmente que há ali coisas que se não compreendem. Não, não estou solidário, nem deixo de estar solidário, porque eles tomaram uma posição individual e naturalmente que eu até ainda nem li tudo, falaram-me de várias questões, como essa que me referiu, mas ainda não analisei completamente aquilo que foi proposto, mas sei que admitiram que tem que ter ratificações, portanto, é apenas um ponto de partida. E quer ser ouvido quando essas ratificações forem... Não, eles ouvem quem querem, ou não é... Acho que fazerem uma reunião, elaborarem um... sem ouvirem os especialistas, como o Dr. Sofrois, colabora com a Liga, com o supervisor dos problemas da Liga e sem ouvirem os médicos dos clubes, que são aqueles que lidam com os problemas, acho realmente estranho, mas naturalmente não tenho poder para obrigar a ouvir quem quer que seja, eles ouvem quem querem, portanto nada posso fazer. A questão dos testes de conduta, considera que há condições próprias? Eu penso que se a norma de conduta e aquilo que estão a fazer não vier complicar, acho que há todas as condições para voltar ao futebol. Porque se o futebol não puder voltar, então não pode voltar à atividade nenhuma. Corre muito mais perigo qualquer funcionário de um restaurante, qualquer empregado da restauração, do que um jogador que está entre a casa dos 20, 30 e poucos anos, que tem uma alimentação cuidada, que tem cuidados médicos da máxima atenção, como é que pode correr mais perigo de qualquer funcionário de outras atividades, como um empregado de uma loja, de um supermercado. Acho que isto é estar a desvalorizar, então, todos os outros que não são jogadores de futebol. Naturalmente que ninguém mais do que os responsáveis dos clubes têm que terem atenção, têm que terem atenção à saúde porque é o património e além disso são os seres humanos que são nossos amigos no convívio do dia a dia. Agora, entendo que, costumo assim dizer, que tudo que é demais, portanto, acho que estão a cair em exageros, que eu espero que o bom senso prevaleça. Mas imaginando um cenário em que o futebol não regressaria, muito se tem falado daquilo que poderia acontecer, um fecho do campeonato ao fim da primeira volta, um fecho do campeonato como ele está agora, na sua opinião. Até porque houve, inclusive, elementos que sugeriram a anulação deste campeonato. Não faço ideia. A anulação deste campeonato, o que se jogou, não podem anular porque está jogado. Agora, se resolverem que não haja mais campeonato, depois podem, por decreto, entregar o campeonato a quem querem. Mas, pois... O justo vencedor, tendo em conta essas diferentes... Eu, parece-me, que o que tem sido feito é, dos campeonatos que acabam, o que conta é a classificação que está. Não é a que nós gostaríamos que fosse. Aliás, a própria Federação e a Liga já o mostraram, quando interromperam o campeonato da Segunda Liga e quem subiu divisão foi os que estavam em primeiro e em segundo, quando o terceiro ainda tinha possibilidades de atingir um dos lugares de subida. Mas, acabou assim, foi assim que ficou. E os dois últimos que estavam na Segunda Liga foram os que desceram, quando podiam, hipoteticamente, salvar-se. Pelo menos um deles tinha muitas probabilidades. Portanto, não vejo que pudesse ser um critério para a Segunda Liga e para a Primeira já era diferente. Ou então, por decreto, dizerem, olha, o campeão é este. Pronto, e se for por decreto, depois vê-se. Ainda hoje vimos o Ministro a dizer publicamente que tinha aversão ao azul a propósito de uma máscara. Disseram-lhe que a máscara estava ao contrário. E ele respondeu que a máscara azul é por causa da minha aversão ao azul. Portanto, naturalmente, se for esse Ministro a decretar, o Futebol Clube Porto não seria campeão. Não sei se ele se referia ao Futebol Clube Porto, que ele não o disse, se calhar era o céu. O céu é azul, ele se calhar gosta mais do inferno que é vermelho. No seu entender, o Futebol Clube Porto terminaria em primário? Não é no meu entender. O que está a ser feito, o que está a ser feito, foi feito no campeonato francês que foi interrompido e o que em primeiro foi campeão. mas acha que deve ser o quarto, deve ser o terceiro, deve ser o quinto? Eu acho que a lógica que foi aquilo que foi seguido aqui em Portugal, no campeonato que acabou que foi a segunda liga, quem estava nos primeiros lugares subiu, quem estava nos últimos desceu, quando havia gente, como o Feirense, por exemplo, na segunda liga, que ainda tinha hipóteses de subir. Mas acabou, não é a Federação, nem nós, nem a senhora que tem desculpa que o Vidos tenha vindo para aqui e fazer o que faz. Sobre as eleições no Clube, concorda com a data agendada este fim de semana? Quem? As eleições no Futebol Clube do Porto, concorda com a data de 6 e 7 de junho? Não concordo, nem tenho que concordar. Compete ao Presidente da Assembleia Geral marcá-las, ele marcou a espécie de dia, o que é que me interessa dizer que concordo ou não concordo? Não sei, é que eu não possa ter menos participação, precisamente, por estarmos... Quando as coisas têm interesse, têm participação. Olha, eu nem contava que a minha presença aqui tivesse tanta participação. E, no entanto, vocês estão aqui todos juntinhos e não estão com medo de participar. Só vejo ali umas máscaras azuis, que eu fico satisfeito, que não tem aversão ao azul. Portanto, acho que isso é um falso problema. E se me permite, relativamente aos casos positivos ou negativos do Clube, o que é que nos pode avançar? Aos casos de quê? Aos possíveis casos positivos de Covid-19 no Futebol Clube do Porto, continuam todos os elementos com casos negativos? Ou seja, sem existência de casos? Continuam, mas podem amanhã, como qualquer um de nós, amanhã pode estar positivo. Vocês, com mais probabilidades, que estão mais juntos, mas são os riscos da previsão. Eu vi um entusiasmo fantástico. Vi um entusiasmo fantástico. Aliás, tive a oportunidade de frisar isso com o treinador, que já me o tinha dito, que realmente parecia que estavam ansiosos por ter contacto com a bola e uns com os outros. Fiquei muito satisfeito com aquilo que vi. Ok? Obrigada. Obrigada. Obrigado.